Música Fala galera, beleza? Estamos aqui prontos para começar mais um detonado no canal do Império GamerX Esse é o Ori and the Blind Forest, jogo produzido aí pelo Moon Studios e que foi lançado através da Microsoft A gente vai estar começando esse detonado aqui, vamos clicar logo em iniciar jogo, selecionar um slot vazio para a gente poder salvar Vamos começar, eu conheci esse jogo por acaso Eu estava pesquisando alguns jogos na internet E ele estava numa lista de jogos pouco conhecidos, mas que provavelmente iam fazer muito sucesso Jogos para você ficar de olho, por assim dizer E esse era um dos jogos da lista, junto com outros jogos que eu anotei E tudo que eu vi do jogo até agora eu gostei bastante E eu resolvi pegar, resolvi fazer um detonado dele Só esperar Passar a introduçãozinha aqui para a gente Começar um jogo Vamos lá então Vamos começar a nos mexer aqui Ninho das Andorinhas é o nome do local onde estamos Estamos controlando esse gigantezinho aqui Ou pelo menos ele parece ser gigantezinho, né? Barra de espaço para pular, ok? A gente se move com WSD, né? Acho que o nome do grandão aí é o Naru E agora a gente vai controlar esse bichinho É, dá uma mexida aqui para ele acordar Hum, ele se move rápido Pula bem mais alto, né? Muito bonito o cenário do jogo Hum, ok O X-Serio Kate já não tem mais comida nessa árvore Hum, é, pelo visto era Já não tinha mais comida naquela árvore Mas tem muitas árvores aqui pelo outro lado Hum, bacana Estão construindo uma ponte aí, né? Bastante comida pra eles aí Eu visto o grandão é o que come mais, né? Que luz foi essa aqui, que clarão foi esse aqui mesmo Então, Ori é o bichinho Naru é o grandão Beleza Ih, tá morrendo tudo aí, irmão? É, morreu tudo aí, irmão? É, morreu tudo aí, vamos ver É, morreu tudo aí, vamos ver Que medo! As principais seguidor Todo todo modinho É, morreu tudo aí, momentos bem Sabi Boa, Ori Boa, Ori Tem um bicho aqui, hein Só espero que o Naru não morra Logo no início do jogo Que eu vou ficar bolado já Hum, sinto que já começou Triste o jogo, meu brother Morre não, brother Que tenso, meu brother Que tenso, meu brother LoL de cara Assim, o bicho já morre Saia, o bicho já morre Saia, o bicho já morre Já tá fraquinho Sai aí, brother Pô Tchimquadabum Tchimquadabum Você já vai morrer também, brother? O jogo acabou de começar, tem tipo, menos de 10 minutos de jogo. Você já vai morrer também, brother? Sério isso, velho? Em menos de 10 minutos de vídeo, dois já morreram. Não, pelo menos a gente já sabe que ele ressustou. Não sei se ele ressuscitou exatamente da mesma forma, né? Aparentemente agora é um pequeno espírito. Acho que daqui eu não alcanço lá, não. Out. Bom, eu tenho 3 repolhinhos de vida. Aqui, eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar. Hum, mas tinha uma parada ali. Uma parada brilhante aqui. Ah, sabia? Você encontrou um receptáculo pequeno de luz espiritual. A luz espiritual foi adicionada ao seu círculo dourado ali. Encontre mais receptáculos e para ganhar pontos de habilidade, ok. E uma pedra ali brilhante. Vamos ver se a gente consegue chegar nela. Acho que no momento a gente não vai conseguir chegar. É, você pelo visto não pode nadar nessas águas. Você pode mexer aqui? Pode. Fragmento de vida, ok. Uma célula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre que você pode usar energia para criar um elo da alma e salvar o jogo, ok. Segure E. Vamos lá, segura o E. Jogo salvo, ok. Beleza. Eita, nóis. Ouch! Ah, sacanagem. Boa. Beleza. Quando eu preencher tudo eu ganho um ponto de habilidade, ok. Então está faltando um dedo ali. Beleza. O elo da alma está pronto. Ok. Então a gente tem aqui um ponto de habilidade para usar. Reavivar. Permite usar elos da alma e diminui o tempo de recuperação. Agora a maioria dos úteis flutua para ouro. Legal. Para a gente você dispare três chamas anti-recarregal. Comprar isso aqui, ok. Tem bastante, né. Ultra defesa. Sentido. E ultra chama dividida, ok. Agora eu gostaria de saber como é que eu uso essa ultra chama. Seria bom saber, né. Como é que a gente usa isso. Olha a nave. Eles quem, mano? Ok, agora eu gostaria de saber como é que eu uso essa ultra chama. Ok. Agora eu gostaria de saber como é que eu uso essa ultra chama. Ainda bem que eu comprei a chamarra. Árvore do espírito disse essas palavras, ok. Então estamos aqui. A gente deve ir para cá. Bosque profundo, ok. A gente está aqui, né. A gente vai seguir por aqui. Pá, imagina a gente vai para cá agora. Naquele caminho que estava fechado. Até chegar aqui, ok. Pressione Tab para ver o mapa. A gente acabou de ver o mapa. Bom, é que agora a gente pode destruir tudo isso aqui. Um fragmento de energia. Um fragmento de energia. Um fragmento de energia. Hum, bacana isso. Hum, bacana isso. Boa. Mais um ponto de habilidade. O que é isso? Uma fonte espiritual, beleza Ligada às raízes da árvore do espírito Jogo salvo Ok, então eu posso salvar o jogo onde eu quiser Ainda posso salvar o jogo Aqui, ok Vamos ver Para que os itens venham até mim agora Bom, já encontramos a nossa primeira fonte Naru infelizmente veio a falecer Não sei se ele vai voltar E a gente começou a enfrentar os inimigos aqui Começamos a liberar os nossos poderes O Ori está começando a ficar mais forte Mas com isso a gente também vai completando a primeira parte do nosso detonado Do Ori and the Blind Forest Um jogo graficamente muito belo Para quem gosta de gráficos em 2D Para quem não gosta Talvez não tenha o mesmo atrativo Mas para a minha pessoa Que sou muito fã de gráficos em 2D Gráficos desenhados Acho muito bonito mesmo O jogo é realmente muito bonito Tem uma trilha sonora até o momento Muito bonita também Imagino se o jogo tem chefes ou não Provavelmente vai ter E espero que sejam batalhas bem interessantes Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês estejam curtindo esse detonado Espero que vocês estejam curtindo outros detonados aí No canal Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos Quem quiser e quem puder compartilhar Eu agradeço Mas eu já fico feliz somente com a visualização de vocês Beleza? Então um grande abraço a todos E eu vejo vocês na próxima parte Valeu! Tchau!